Oi do Brasil Nescau, quem é o Nescau mano? Ah mano Toma no cu nem Tu só f... Tu já entendeste que 50% dos Dos comentários de hate Lá no Youtube vai para o Nemo O cara do Youtube tenta lutar com o Nemo mano O povo lá para mim está sério Achei a gente com o Nemo Tadinho mano Calma, isso agora está baixo Na minha foto Ah cara, ele já está fofo Já está fofo Ah cara, eu sei quem é isso Achei a ouvir os sons dele aqui na live Coração gelado parecendo o Polo Norte Eu vou jogar nota enquanto você tira o short Hoje o romance vai ser dentro do Subaru Pay Eu busque essa onça Mas a carteira é um Aquaro Pay Oh, visionário Ah não, não sei quem é ele né Eu conhecia com o óculos Agora sem óculos não Não sei quem é ele né Mas o que tu pensava agora tudo está em prática Meu segurança a porta é sempre uma automática Não é necessário o risco se tu não tem prática Eu assumi o risco agora eu só vou ativar Fiz a conexão com o mato do lado da Florida Meu mano fecha comigo e nós faz essa Ligações não param no meu celular Eu trouxe a bolsa da Europa depois de cumprir a meta Cigarro mano Cigarro mano Minha conta vive com fome e nunca vai fazer dieta Minha conta vive com fome e nunca vai fazer dieta Porra teu Estás a alimentar a tua conta E ela é gulosa pra caralho Ou estás a tentar dizer que não estás a ganhar de dieta Não entendi essa barra Com tua obesidade Ok Nesse caso isso é a parte boa de ser obeso Por assim dizer Ok Ai, ai, estou ok Oh, damn, ok Ok, nice Ai, ok, ok, ok Ok, meu irmão, ok, ok, ok 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 Mano, você está nervoso pra porra ou está só tremendo pela estética? Mano, olha só Mano, olha só Mano, ele está acima Mano Mano Mano, ele está acima Mano, olha só 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 Não, eu só faço isso com a canina Olha outro cigarro Eu não sei se eu faço isso Se eu faço isso Eu não vou fazer isso Você pode me botar um plano pra duplica grana Isso vai falar Se eu faço isso Eu não vi Não paro, mano, eu sou o craque no carro. Eu tiro todo esse estresse com o balão no caldo. Acabei com as balas do peito inimigo do estado. Acabei com as balas do peito inimigo do estado. Hoje ela me vê de Nike e já me viu descalço. Hoje eu sou o comentário aonde eu passo. Ah, ah, menor top, sou o menor, vida louca. Nós demais, malavôa, sou famoso e vim da boca. Eu não sou modinha igual esse moleque trouxe. Eu vou acabar com isso quando eu chegar nessa porra, ah. Tudo que eu visto é de grife, dentro do meu guarda-roupa. Eu tenho várias novinhas, troco igual troco de roupa. Eu tava com uma gatinha, uma ruivinha, ruiva loura. Eu sou tipo NBA, mas não quero que se fome. Foi o primeiro real trap, no Google vai ter meu nome. Desculpa. Ei, esse rapaz é padrinho? Esses f Minnesota, ele acaba acabando, cara. Os g saibam? Tu fica no Tik Tok e eu ando com o assassino Globo com a pente de trinta e eu falo de cita Está certo Dica parada, hein Ela reagiu a minha foto com a imagem do diabo Puta nervosismo começou a entrar Foi no tipo, ela estava tranquila Ai meu Deus, ela reagiu a minha Ai meu Deus Eu já tinha ouvido essa porra, não me... não te... Mano, a pote se arrasta, viu? Eu já tinha ouvido essa porra, não me... não te... Mano, a pote se arrasta, viu? Eu tenho de voltar a ouvir isso, boy Oh, eu tenho de voltar a ouvir isso, mano Oh, boy Oh, boy Oh, yes sir, man Só lembro da parte do... É que tu adora a pica Pauza, nigga Oh, yo Quem disse que isso estava fraco? You are eating ass, nigga, bro You are eating ass, nigga You are eating ass, nigga E aí